Salve, salve galera, estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, sempre com alegria de estarmos juntos na sua sintonia, na sua audiência, aqui juntinho com a gente, sempre com debates muito bacanas, com assuntos relevantes, que tem muito a ver com você e sempre na intenção de agregar valor de informação à sua vida. Começando mais um Antenados na Geral e para debater, para conversar, os nossos convidados são, ele é pastor da igreja IPAS em Jacarepaguá, meu amigo do peito, grande brother Tuca Brandão, sempre uma alegria ter você aqui Tuca. Rapaz, eu que agradeço estar aqui com esses santos homens, é um prazer imenso o Lincoln Lira estar com a sua pessoa, a gente cresce, a gente aprende e vamos ver aí o que é que Deus vai falar os nossos corações e como sempre, deixa a Cebola Kiká. Deixa a Cebola Kiká. Ele é pastor da igreja Comunidade da Cruz, é teólogo e músico, meu amigão também, grande brother, Del Cordeiro, uma honra tê-lo aqui, Del. Tamo junto, Lincoln, a honra é minha, é um prazer sempre estar aqui. Cara, você sabe, né cara, a gente conversa sempre e a gente, você, eu sempre cresço muito falando com você, conversando e é uma honra estar aqui poder compartilhar esse tempo com vocês, eu espero que o Senhor nos ajude a, de alguma forma, abençoar a igreja de Jesus e as pessoas que estão nos vendo nessa hora. Ainda que você não seja cristão, não esteja numa igreja cristã, mas que o Senhor te abençoe aí e que você possa ouvir o que a gente tem pra falar hoje. Amém. Ele é pastor e diretor executivo da rádio Betel FM, meu grande amigo também, pastor Orsino Filho, uma honra tê-lo aqui, Orsino. Eu que agradeço, obrigado, Lívia, prazer estar aqui com essa turma boa, vamos que vamos. Ele é líder do projeto O Tempo É Agora, ali da Vila Kennedy, ó, segunda-feira, a pena que passou, né, segunda-feira já rolou, meu amigo Michael Lima, grande Michael, uma honra tê-lo aqui, Michael. A honra é minha, me sinto muito honrado, essa é a palavra, jovem, favelado, tá aqui, junto desses homens, que o Senhor nos abençoe. Amém. Ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional, meu amigo também, Eliezer Farias, uma honra tê-lo aqui, Eliezer. A alegria é minha poder estar com vocês, amigos, alguns estão conhecendo agora, mas tenho certeza que será bem esclarecedor o debate desse dia. Legal. O nosso assunto hoje fala, assim, sobre o lado social da Igreja, né, a Igreja, ela tem uma intervenção, muitas vezes, no Estado e na sociedade, e a gente sempre tem um olhar assim, até que ponto a Igreja deve se envolver com esse lado social, porque muitas igrejas têm um foco meramente, especificamente, espiritual. Mas até que ponto o espiritual tramita, né, transborda para a questão social, da questão das mudanças de algumas realidades, de algumas injustiças, né, no discurso de Jesus no Sermão do Monte, a gente já percebe essa preocupação por aqueles que têm sede de justiça, né, bem-aventurados que têm sede de justiça. A compreensão dessa Igreja, que intervém na sociedade, que tem um lado social, é a pauta do nosso debate, né, hoje, tanto agora à tarde como na madrugada. Eu podia começar com um assunto assim, o dízimo deve ser usado para ajudar quem precisa normalmente e não é? Vamos lá, deixa eu começar, então. Eu penso que essa é uma questão, Lincoln, é muito difícil de ser abordada nos dias atuais, porque quando eu olho para a Igreja hoje, eu não vejo aquele propósito inicial da Igreja apostólica, onde o dinheiro era colocado aos pés dos apóstolos e ali a coisa era feita de uma forma para que não houvesse nenhum necessitado entre os irmãos. E hoje, infelizmente, claro que tem as exceções, mas isso deixou de acontecer nas igrejas atualmente. Então, nós percebemos e é muito ruim quando nós passamos para as pessoas a sensação de que nós só estamos interessados no dinheiro delas, né? E, infelizmente, nós temos visto um modelo de Igreja nos dias atuais que passa essa leitura para as pessoas, né? Passa essa ideia de que o mais importante é o que ela tem e o que ela pode proporcionar para a Igreja. Então, nesse aspecto, quando você vê, eu acho que o pastor, ele deve ter um salário digno, ele deve usufruir do melhor sempre, mas tem uma turma aí exagerando, tem uma turma viajando na maionese. Eu sempre pergunto o seguinte, o pastor vai querer iate para quê? O que o pastor faz com iate? E aí você sabe que o cara tem um iate, mas o cara não tem outro meio de ganho se não for a Igreja. De onde saiu esse iate? Para que esse negócio? Você entendeu? Então, fica difícil, por exemplo, você ver o pastor de uma Igreja com iate e ver o irmão precisando de cesta básica e a Igreja não dá a cesta básica para o cara. Entendeu? Então, isso é só para dar um pontapé inicial. Eu acho que o segredo está justamente no livro dos Atos dos Apóstolos, como a Igreja primitiva vivia. Em cada alma havia temor, eles perseveravam unânimes no templo e não precisava que eles fizessem nada, porque a característica de vida que eles optaram, o estilo de vida que eles optaram, permitia que dia a dia iam sendo salvas as pessoas. O senhor ia acrescentando. Naturalmente, isso vai de gestão, de administração. Hoje, não tem como a gente não citar isso. Pessoas que, principalmente a liderança, que tem muito e está lá o membro passando necessidade. E como disse o Orsino, tendo a única fonte de renda, o auxílio pastoral, qualquer outro sinônimo que valha, prebenda, e você tem um irmãozinho lá que não tem o que comer no dia de semana. Então, a pergunta inicial fora, eu devo administrar o dízimo também para ajudar? Com certeza, eu acho que é dever da Igreja fazer isso. Inclusive, inserir a Igreja num contexto social. Não posso falar de Jesus para alguém que o cara está com fome. Quer dizer, eu posso falar, mas ele vai estar muito mais preocupado em ter a sua fome e a sua sede saciada do que ouvir que Jesus cura, que Jesus é a água da vida, que ele traz realmente um alimento que o mundo não dá, mas ele está com fome. Então, nós, como Igreja, precisamos, de fato, fazer a diferença. E fazer a diferença, eu me espelho muito nos atos dos aportes, como a Igreja primitiva vivia. Se é que há um compêndio doutrinário, olhe para a vida de como era a Igreja no início de tudo. Eu acho que a denúncia que o Arsino fez, que é uma coisa que a gente vem falando sempre, nas ocasiões que a gente tem a oportunidade de falar, é muito importante porque virou uma coisa meio que parecendo uma relação puramente empresarial. Porque o empresário ganha dinheiro, a empresa dele fatura e aquilo gira em torno da pessoa, do dono da empresa. E porque gira em torno, a pessoa vai usufruir de todo o lucro daquilo. Então, essa relação, esse olhar que hoje o pastor tem da Igreja de, poxa, é tão sintomático, Lincoln, porque o cara tem a empresa local dele e aí ele vai, igreja e empresa, né? E aí ele vai recebendo aquela quantia enorme e ele vai aumentando o salário dele conforme a Igreja vai encarnando mais. O faturamento. Só que sem fim, só que sem fim esse negócio. E aí ele pensa o seguinte, se eu abrir mais 10 igrejas aqui nessa região e se essas igrejas derem um dízimo dos dízimos e vai aumentar o faturamento, vai triplicar o faturamento da minha igreja local e eu vou conseguir aumentar ainda mais esse meu ganho. Então, isso vai ficando uma coisa sem fim, cara. Sem fim a ponto do cara comprar um iate. É, porque na verdade, Del, esse é um poço sem fundo, né? E aí se perde, cara. É, quando você, à medida que o cara vai acessando um determinado nível de conforto, né? Um determinado nível de poder aquisitivo. Isso é uma coisa que vai ficando sem limite. E aí o cara vai perdendo essa noção. E aí nós estamos hoje vivendo uma realidade, por exemplo, de ter pessoas dentro da Igreja. E aí eu falo isso com muita naturalidade, com muita propriedade, Lincoln. Eu não estou aqui, até porque as coisas que eu faço, eu não quero aqui divulgar nada que eu faço, né? Não preciso disso. Mas eu não consigo, por exemplo, saber que tem um membro da minha igreja passando dificuldade, alguém, eu já tive situações na igreja, aí eu não digo só de cesta básica, né? Eu já tive situações na igreja, por exemplo, de um membro da igreja que passou na UFRJ e estava sendo humilhado na UFRJ porque não tinha o dinheiro do lanche, não tinha o dinheiro da passagem, você entendeu? Terrível. E aí, sabe, porque às vezes a gente fica muito nessa coisa só da cesta básica, do arroz, do feijão, não é só isso, não é só isso, né? Às vezes, por exemplo, tem um membro precisando de uma... A casa está caindo na cabeça do cara, meu irmão, entendeu? Qual o problema de você pegar o recurso da igreja e ajudar um membro que está lá com o barraco caindo na cabeça dele? Você entendeu? Então, são coisas que nós fomos perdendo. Mas vai mais longe, vai. Os caras ignoram até viúdos. O Acindo... O problema de problema físico. Mas você sabe o que é que eu acredito diante disso tudo, Del, o Acindo e os debatedores? Só tem essa visão quem passou. A sua visão, ou a minha ou os demais, quem passou. Porque o fato é, em Lucas capítulo de número 7, quando aquela prostituta, aquela mulher de programa chamada Maria Madalena, vai dar para Jesus aquele nardo, Judas diz, vende e dá aos pobres. Jesus diz, se em verdade vos digo, os pobres, vocês sempre terão. Então, é dever da igreja abraçar os pobres da sua comunidade. E uma coisa que a gente vê hoje na igreja, eu na qualidade de pastor, eu me aborreço. Quando um obreiro meu, um líder meu ou membro, está com sua luz cortada, sem comunicar à igreja. Porque na proporção que esse homem deu dízimo durante anos, é dever da igreja assistir a esse homem de uma forma que ele se sinta acolhido e a família dele diz assim, não, o nosso pastor e a nossa igreja nos amam. Porque o fato hoje é as pessoas estarem com dinheiro em banco, falando de filantropia com aquilo que não é dele, é do Senhor. O dinheiro é do Senhor. Então, nós precisamos entender que o social, para mim, no meio do Evangelho, é fundamental. O próprio Paulo, gente, ele saía pregando para levar comida para os necessitados. Ele recadou fundos a fim de levar para os mais pobres. Então, hoje em dia, se a gente não atentar para isso, o Lincoln, o Lirio e os debatedores, o sistema nos leva, nos engana. A corrente que está aí do ego, da suberba, do egocêntrico, da boa roupa, do bom sapato, do bom Rolex no braço, da boa BMW, como o pastor aqui falou, que você ganha a sua prebenda e não tem outra renda. Então, essa vaidade, que hoje é o câncer do Evangelho, tomou conta. Por isso que se Deus não intervê, pastor hoje, é tão bandido quanto os que estão em Brasília, segundo a mentalidade humana que está aí hoje. Por que desse sistema? Eu vou ter que ir para o intervalo e a gente volta. A gente volta no próximo bloco falando sobre a igreja e essa intervenção da igreja na vida social, no aspecto social, da sociedade, das injustiças. A gente volta já com mais Antenados na Geral. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral aqui pela Boas Novas. E a gente falando hoje sobre a intervenção da igreja na vida social, né? Esse lado social da igreja de intervir em algumas injustiças. Maico, até que ponto a igreja não tem que ter um pilar na misericórdia, na compaixão? Até que ponto isso é papel da igreja? Ou será que isso é papel do Estado? Inclusive, nós temos um representante aí. Se isso é papel do Estado e a igreja tem que acionar o Estado, pressionar o Estado, ser profeta em relação ao Estado. O que é papel da igreja? O que é papel da igreja pressionar o Estado por essas injustiças que a gente vê? Eu penso que o primeiro, o propósito ideal da igreja é estabelecer o reino de Deus. Isso traz, logicamente, a ideia do social, natural, você trazer a vontade de Deus. Quando Jesus ensina no Pai Nosso, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, ele dá a ideia de que quando o reino de Deus chega, a vontade de Deus é estabelecida. E não é uma vontade qualquer, é a vontade de Deus que é feita no céu, que vem para a terra. E eu penso que no céu não existe fome, não existe esse tipo de injustiça, enfim. Mas eu acho que o ponto de partida está muito além das discursões sociais. A igreja perdeu o rumo, a igreja perdeu o foco. A gente não consegue, a gente falou de atos, a gente fala da igreja apostólica, a gente fala da primitiva e do primeiro século, enfim. Mas a gente não consegue trazer para a nossa realidade. E você percebe que no nosso debate aqui, no nosso primeiro tempo, a gente falou muito daqueles que são péssimos exemplos para nós. Eu penso que a gente precisa de começar a fazer alguma coisa que faça funcionar para que a gente reforme essa ideia e que se estabeleça um novo tempo. Aqui estamos nós em cinco pastores que cuidamos de gente, que estabelecemos ideais, não as outras pessoas, que formamos pensamento, discípulos. E, para mim, eu estou extremamente motivado com a ideia e não estou muito preocupado com aqueles, que é a grande maioria, que perdeu o foco, que perdeu o rumo. Eu penso que a igreja precisa de se estabelecer na unidade. O grande problema, na comunidade onde eu vivo, no último censo que foi feito por um conselho que tentaram fazer de pastores no bairro, eu sou de Vila Kennedy, tinha mais de 200 denominações. Você imagina, 200 denominações, cada uma dando 100 reais, são 20 mil por mês, cada uma dando 200, é 40 mil por mês. Não se mantém um projeto social? Mas não tem unidade. Porque a primeira coisa que fosse fazer quem fizer essa proposta, os pastores iam perguntar, mas quem vai tomar conta? Quem é que vai gerir? Então, o grande problema está na gente. A gente vai discutir para caramba aqui, mas a gente não vai conseguir. Eu acho que o que falta para a gente é reconhecer que a gente errou. Ou quem estava antes da gente errou. E que a gente precisa de tomar um rumo diferente. É o que eu acredito. O reino de Deus precisa de vir. Elieze, eu conheço um pouco do teu trabalho, do que você vive. E até que ponto o Estado, você deve ter se deparado com essa realidade muitas vezes, até que ponto o Estado, ele não cumprindo o seu papel, a igreja muitas vezes também não pressiona o Estado, de uma forma profética, a viabilizar as injustiças sociais. Na verdade, hoje é evidente que há uma falência operacional do Estado, do ente federativo ou federado, que são os Estados. Eu não falo em particular do Rio de Janeiro, mas conheço, conhecendo um pouco mais a nossa realidade, penso que todos aqui estejam militando no Rio de Janeiro, é um fato, há uma falência operacional. E nessa falência operacional, existe sim a voz da igreja de profetizar, de se levantar como um profeta nessa geração para que o Estado faça o seu papel. Isso existe. Mas hoje o Estado é muito mais grato, porque ele conhece suas mazelas e suas fragilidades, e são nessas mazelas e fragilidades que a igreja tem agido. A igreja tem entrado em comunidades pacificadas ou não, e elas têm entrado para fazer total diferença. É papel da igreja dar sopa para mendigo? É papel da igreja fazer ação social para cortar cabelo? Não. Isso é um encontro facilitador, ao meu ver, para atrair as pessoas e, numa oportunidade, num ambiente favorável, você falar do amor de Deus e criar, então, esse ambiente, inserindo a igreja no contexto social ou trazendo o social para dentro da igreja. Eu, sinceramente, tenho até um pouco de dificuldade já face aos problemas que nós vivemos. Mas que a igreja precisa se levantar e o Estado fazer algo também, não resta dúvida. Mas na falência operacional do Estado, ou seja, na ausência do poder constituído, assim como a família, a igreja também tem agido de uma maneira contundente e que tem motivado outras ações a mudar o contexto social. Agora, eu só queria pontuar, só um instantinho, na fala dele, o seguinte. Nós temos... Pastor Michael, nós temos, Pastor Michael, muitos bons exemplos, só que não aparecem. Eu poderia citar aqui, eu conheço inúmeras igrejas que têm creches, que bancam creches. A do DEL, a comunidade da Cruz tem. E abraça a comunidade, o DEL. Então, assim, a gente também não pode achar que a igreja se resume a essa turma que está por aí andando de arte de submarino. Eu nem acho. Eu só quis pontuar que os primeiros blocos do debate só falamos dessa galera. Sim, sim. Se eu tenho esse exemplo aqui, eu só falaria dele. Na verdade, nós vivemos hoje com uma falta de referencial. Nós não temos referencial. Mas nós temos esse que o Pastor Orsino acabou de dizer, mas só falamos do mau caráter que comprou um iate. E tem esse... Mas eu acho que ele tem aqui... Agora eu vou... Me preocupou, me preocupou tocando a terra no término daquele primeiro bloco. Tá, meu filho, tá bom, querido. Perdão, Vasco. Tá bom, meu senhor. Se ele me cortou aqui, eu ia falar. Reverência. Glória. Segundo, segundo. Porque o que me preocupou no término do primeiro bloco foi que a gente falou só dos pastores, cara, que estão fazendo esse tipo de coisa. E não só isso nesse sentido, mas no sentido da membresia da igreja. O que eu quero dizer é que ninguém está de mãos atadas, nem de pés atados, nem de bolsos cerrados. Cada cristão na face da terra pode intervir, sim. Pode ser voz profética, sim. Pode e deve, cara. Então, assim, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas não devem ser reféns de líderes que, de repente, ou não se importam com isso, ou, de repente, não estão tendo tempo para isso agora, ou estão preocupados com outra coisa agora, sabe? A membresia é gigante e a gente pode fazer muita coisa. Então, acho que o nosso foco não deve estar só na liderança. A liderança, ela vacila historicamente, não tem como a gente dizer que não, mas a galera tem que estar antenada, né? É importante um programa como esse, porque pode fazer, pode despertar um viés social em gente que não é líder, né? Mas que pode liderar a sua própria vida, a sua própria família e fazer um movimento bacana, cara. Quem é que identifica a liderança dos brasileiros que foram às ruas para pedir o impeachment? Não tem uma liderança, sim, que isso, né? Emergiu ali, que bombou e tal. Não tem. Não tem um grande líder, né? Só essa. Tem gente que queria viver diferente, acabar com a corrupção. Expulsaram essa de lá. Eu acho que isso pode acontecer, sim, a partir da membresia das igrejas. Você que está nos ouvindo agora, você pode fazer diferença na tua comunidade, você pode viver para a glória de Deus, abençoar pessoas, assistir pessoas, sabe, olha para as viúvas da igreja. É impressionante como é que pode ter alguém dentro da sua igreja, do seu lado, cara, passando por necessidade, você está esperando só que o pastor faça alguma coisa. Você não faz, mas você vive bem, você está abastado, sua família está legal, você não está vivendo crise nenhuma. Então, cai dentro. Eu queria ouvir muito Tuca, mas... Não, pode concluir. Eu estou educado. Por exemplo... Desculpa pela falta de educação. Amém, Barão. A gente consegue, por exemplo, enxergar isso, mas eu tenho meu familiar que não é crente. Ele sabe que eu sou. E ele está passando necessidade. Olha aí. E eu sou incapaz de ajudá-lo. Mas eu estou esperando algum movimento, algum movimento sinérgico, para que eu possa agir na igreja ou na comunidade em que ela está inserida, mas eu sou incapaz de ajudar o meu vizinho, que não é crente. É isso aí. Mas tem também o outro lado do... Que às vezes... É até bíblico isso no livro de Tiago. Tiago, eu ia falar do Tiago. Os domésticos da ferro. Tem problema não? Eu estou aprendendo. Não, não, tudo bem. Gente, isso tudo me traz muita felicidade, porque até então eu vim de rua. Eu sei o que é a dor da fome. Nós abraçamos uma comunidade agora que os porcos catam lixo ali e eles juntos procurando o que comer. Peguei meus obreiros e disse para ele, microfone não forma ninguém. Teologia não forma ninguém. Só vai ampliar o seu conhecimento. Quem vai formar você é o dia a dia. Você vai entender a dor dos outros, você vai entender a dor do próximo vivendo. Então, o que acontece? Eu entendo o seguinte, a nossa igreja é uma igreja humilde, mas Calvino diz que não existe ninguém tão pobre, tão pobre, que não possa dividir algo com alguém. Até no meio daquela pobreza, Adel, ele pode dividir algo com alguém. Então, nós temos que acabar com esse síndrome dos necessitadozinho e imprimir nele, que ele também pode. Porque, por exemplo, uma pessoa que ganha uma cesta básica, se ela tem um censo, eu vou tirar um quilo de arroz, de feijão, não é isso? E vou botar lá para abençoar outra pessoa. Então, se hoje o pastor não tiver essa visão espiritual, ou essa dinâmica, ele vai também destruir um dízimo, que é para apagar uma luz, uma água. Entendeu? Honrar, comprar remédio para a pessoa que está doente, porque o povo não vive só de pão em água. Deus não chamou a gente para viver só de comida. Não é isso? Muitas vezes, quando aquele homem pediu a esmola a Pedro e João, o que é que ele disse? Eu não tenho nada, cara. Mas o que eu tenho? Cristo. Não adianta eu dar o pão e o peixe, não tem Cristo para mudar a vida das pessoas. É interessante que você está falando, que é que os que mais ajudam são os que menos têm. É isso mesmo, é isso aí. É isso aí. É verdade, é o mais pobre, é aquele que mais sente a dor do próximo e vai ali a jura. Eu queria fazer um corte dessa fala do Del. Mas eu preciso ir para o break. Você precisa. Eu volto no próximo bloco. Não tem um saldo para ele, não? Eu volto no próximo bloco. Aqui na novela não, mas tem suspense para o próximo capítulo. Deixa o saldo para o homem aí. A gente volta já já com mais Antenazes na Geral. Fique ligado, porque o Antenazes na Geral volta rapidinho com mais assuntos aqui muito legais, efervescentes aqui. A gente volta já com mais Antenazes na Geral. Só porque está vindo dele junto. Legal, estamos de volta com mais Antenazes na Geral. E hoje a gente está comentando, debatendo, refletindo aqui sobre o assunto acerca de uma igreja que tem um braço social, né? Que tem uma intervenção na sociedade acerca de mudanças com relação às injustiças e à pobreza. Eu interrompi você, Rocinho, por favor. Bom, eu só queria fazer um corte. Eu achei muito interessante a fala do pastor Del. Porque em uma sociedade individualista, né? Porque a gente também não pode transferir essa responsabilidade só para a liderança. Porque, dependendo do tamanho da igreja, o pastor não tem informação. Ele não está ali, né? É... Do lado. Mas nós estamos vivendo um modelo de evangelho tão estranho, porque, para mim, a igreja, ela é um órgão... Nós somos um corpo aonde, se um membro está sentindo qualquer coisa, o corpo todo tem que sentir. Nós temos que chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. E sofre, hein? Você entendeu? Mas, hoje, nós estamos vivendo um modelo de evangelho, um modelo de igreja, onde as pessoas vão para a igreja como se estivessem indo para um teatro ou para um cinema. É isso aí. Verdade. Entendeu? E aí, meu irmão, dentro desse contexto de teatro e de cinema, não rola esse sentimento. A palavra, eu acho que é o hedonismo. As pessoas vão com a intenção de se sentir bem, de se sentir prazer. Mas isso não é uma oferta? É o que se oferece hoje. É, porque a gente não pode oferecer aquilo que não nos custe nada. Esse é o X da questão. As pessoas estão oferecendo... Retroalimentação. É, e a lei da oferta é da procura. Enquanto as pessoas interessadas nesse tipo de estrutura... A gente oferecendo essa estrutura. Olha só, gente. É verdade. Um dia eu estava no monte, quebrado, igual motor desmontado. Fui ali no monte só para deitar. E tinha um profeta... Assim diz o Senhor. E tá pulando, gritando. Aí veio aquela moça em cima de mim. Assim, a sombra dela foi crescendo sobre mim. Com a criança no braço. O Senhor pode orar por mim? Eu falei, eu? Morto. Quebrado. Cansado. E quando eu me levantei para orar por ela, aquela voz bradou. A oração dela já foi ouvida. Está no seu bolso. Dei a ela esse valor para resistir a essa criança porque ela precisa ir embora. Era a parcela do carro. E aí? É. Estava com a parcela do carro no bolso. No bolso. Aí. Quem não achou de levar-se. São os valores. Nós não podemos estar presos a essas coisas. Dinheiro não é Deus. Dinheiro é servo. Então, o fato é que o mamão hoje reina nos nossos púlpitos. E se a gente não orar a Deus para isso ser quebrado, nós vamos ser sempre regidos por esse mamão. E a obra não será feia. O pastor Sino falou muito bem aqui sobre a questão da educação social. E ele usou um termo que eu acho que é o que eu gosto de usar. Uma estrutura de igreja confusa. A estrutura de igreja. A igreja não é confusa. Ela é de Jesus, né? Mas a formatação dela, ela está confusa. Porque quando há uma igreja com um número muito grande de pessoas que faz com que não existam facilitadores no meio dessa igreja com que o pastor consiga tocar nessas pessoas. Porque o pastor jamais vai pastorear sem pessoas. Um pastor jamais vai pastorear 200. E se bobear, não pastoreia 50. É verdade. Então, ele precisa... Nem 10. Ele precisa de formar discípulos. É isso aí. É porque a gente quer formar uma igreja sem antes formar discípulos. O problema é esse. A gente quer ter uma igreja lotada de pessoas, mas sem ninguém que formou no coração. Ninguém é teu filho. Então, o problema é que a gente não consegue sentir aquele irmão que está lá com dificuldade que ninguém sabe. E esse irmão só está em dificuldade porque ninguém sabe porque essa estrutura de igreja é confusa. porque a estrutura de igreja de Cristo na mentalidade cristã ou bíblica, ela sente sim. Ela sente aquele que está em dificuldade. E essa é a pior doença, não é, Marco? Porque a pior doença é aquela que é silenciosa, que o resto do corpo não sente. Aí você não identifica. Aí ela cresce e você não percebe. É igual diabetes. Isso, daqui a pouco arrebentou o teu corpo todo. Quase que não tem jeito mais de recuperar, graças a Deus, porque ele é Deus de milagre, recupera isso tudo. E aí você percebe que está arrebentado, que o corpo está arrebentado. Isso é uma loucura. Agora tem uma outra ideia do social que eu acho que a gente ainda não entendeu bem. Porque a gente acha que se a gente monta uma estrutura e chama de projeto social e entrega a cesta básica todo mês, a gente já se contenta. Então eu penso que a ideia do social nossa ainda está muito aquém. Entregar comida, ainda não é a ideia. Inclusive, eu ia acrescentar, esse modelo é o que se chama de modelo assistencialista. Assistencialista. É, que é um modelo que até um assunto político do que a gente está vivendo hoje é um modelo que às vezes ele tende a quebrar. Porque você não muda a história da pessoa. Você não dá ferramentas para que a história da pessoa seja mudada. E aí a igreja fica só, tipo assim, apagando incêndio. Por exemplo. Ela não constrói. Ela não constrói uma nova casa. Por exemplo, o próprio Paulo diria o seguinte, nós temos que honrar os santos. Entendeu? No meu a ver, honrar é incentivá-lo. Se tem um jovem desempregado, eu vou comprar aí uns 10 amarrados aí de Guaraná para começar você por sinal. Eu vendi refrigerante no sinal quando eu era trabalhar de serviço geral na presbiteria. Ou colificar, né? Ou colificar, um custo técnico. Não, sim, mas é um comércio para ele pagar o custo dele. Não, eu entendi. Muito legal isso aí, estou com um amigo meu, me mandou um link de um programa de televisão que o cara pegou um rapaz que o rapaz era mendigando. Ele estava mendigando. E aí o cara chegou lá na loja do rapaz novo. O garoto chegou lá na loja dele. Você vai marcar do link? e falou assim, você apara aqui a minha grama que eu vou te pagar o serviço e você vai comprar o seu próprio almoço. Isso aí. Cara, o cara montou uma parada de cortar grama, cara. O cara saiu da mendicância e mudou a vida dele. Ele sumiu dois meses, né? Sumiu dois meses, ele ganhou um monte de coisa. E poderia estar dizendo ao contrário também. Ele poderia ter querido cortar. Não, não. Estão juntos. Aconteceu, cara. Eu acredito também. Eu acredito. É impressionante. Só te pedir num papo de comer. Por exemplo, a pessoa chega dizendo assim, pô, cara, eu tô com dois filhos. Minha mulher tá doente. Sim, eu vou lhe arrumar trezentos contos. Pra você começar ali, lá no Nordeste, chama um guia, né? Guia pra ganhar um dinheiro. Porque eu fui camelô. Eu fui... Só Deus sabe. Só não fui o outro lado. O resto, eu não tinha esse negócio. Minha mãe me... Minha mãe... Só não fui o outro lado. Você entendeu. Quem tá do outro lado, entendeu. Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre na... Eu sempre na vida... Eu nunca tive moleza. Minha mãe dizia assim pra mim, ó, tem dois sacos de farinha pra você torrar. E o beiju eu vou fazer e você vai vender pra você querer... Aquele tênis que você quer aí bacana. Então, eu não tive muito estudo porque eu também fui relaxado. Hoje eu tô tentando, chega aí aos poucos, né? Agora. Como é que você aprendeu a ler, Duca? Lá no interior? Através de quê? Que você aprendeu a ler? Eu aprendi a ler? É. Na Bíblia, de verdade. As colocações, tudo que eu tenho hoje é na Bíblia. Entendeu? Agora, o fato que a gente entende é que os cristãos... Hoje eu tô na prova, cara. Aí pega um dinheirinho e vai comprar um tênis. Tô na prova. Eles não conseguem entender que... Ah, por exemplo, eu tô no vale. Aí Deus abre uma porta pra eles, ele vai levar as mulheres pra churrascaria. E no final do mês, tá o quê? Ah, me dá um dinheirinho aí, pastor. Não, gente. Não, isso aí não. Você entendeu? É isso que eu sempre digo na igreja. Eu sou contra as pessoas que recebem cesta básica e no final do mês tá num grupinho lá numa churrascaria comendo. Sabe o que eu acho interessante, Duca? Quando você tem, por exemplo, eu tô pastoreando a mesma igreja há 17 anos. É muito legal quando você olha pra sua igreja e vê pessoas que chegaram com a vida desestruturada e você percebeu o agir de Deus na vida daquelas pessoas. É muito bom quando você olha pra uma pessoa que passou por um momento de dificuldade, você deu um empurrão pra ela. Eu trabalho nessa linha também, Duca. E ela não se acomodou, né? Não se acomodou. Fui. Quem se acomoda comigo não vai. Também comigo não. Não vai, entendeu? Porque não adianta. Até o que tem lhe será tirado. É porque não dá. Não dá, pessoal. Sabe, por exemplo, a gente tá com um projeto social na comunidade, lá na Praça Seca. Qual é a nossa ideia? Nós vamos fazer, desenvolver um trabalho pra tirar aquelas crianças, tirar a possibilidade daquelas crianças entrarem pro narcotráfico. Incentivá-los, né? Não adianta ficar só indo lá levar brinquedo pra eles e levar comida. vida, não. A gente tem que criar alguma alternativa através do esporte, através de cursos, que dê a eles pra aqueles que quiserem, porque tem gente também que não quer. Né? Tem uma galera que não quer. E outra coisa, vou deixar pros meus irmãos agora que eu tô falando demais, parece que eu sou o reitor aí do debate. Vou segurar minha língua aqui. O fato é que Paulo diz que até as viúvas novas, pra gente atentar pra elas, pra elas não defamarem o evangelho. Porque tem muitas viúvas aí que foi mulher de não quero ir à frente, tá lá na igreja como santa e depois tá aí, ó, defamando o evangelho. Porque eu acho o seguinte, tem força pra trabalhar? Trabalha. Vai honrar, né? Vai ser honrado pelo senhor. Porque eu, particularmente, quando eu recebi o primeiro cheque de garotinho, eu ganhava 123 reais como auxiliate visgerais. Você sabe disso? Cheque cidadão? É. Aí eu disse, Jesus, o senhor é dono de tudo. Eu não vou querer esse negócio, não. Tem gente mais pobre do que eu aí no Rio das Pedras. Aí entreguei o meu cheque cidadão a uma pessoa. Eu entendi, aquilo que você falou antes, né? Não existe ninguém tão pobre que não possa fazer algo por alguém. A minha vida foi mudando. Porque eu entendi que eu podia ser alguém pra alguém. Então, nós precisamos ser incentivo e não travar as pessoas. Nós precisamos fazer pessoas melhores do que nós. É uma coisa que eu fico muito feliz, Vazzo, lá na comunidade da Cruz, lá na igreja, é por causa disso. Porque lá existe um fenômeno engraçado que é uma igreja que congrega gente de classe social muito boa e ao mesmo tempo como eu tô ali na beira da cidade de Deus, como eu tô... A gente tá no buraco, Deus. A gente tá naquele buraco. Nós estamos no buraco. É milagre. Aquele escarrão lá é milagre na nossa porta. É Deus. Glória! Que não tem nada. Uma galera que não tem nada. E aí nessa mistura, cara, com a pregação dizendo que todo mundo é igual em Cristo Jesus e tudo mais, as pessoas, elas se misturam. Então eu vejo, por exemplo, o cara que tem mais dinheiro, tem um carro levando a senhora que tá com a perna amputada pra casa. É lindo. A gente vê o outro que tem um negócio bacana e aí tem a senhora que tem um negocinho lá na comunidade e esse cara ensinando ela a gerir e ela aprendendo e ela crescendo. A sua empresa tá melhorando agora porque agora tem um cara que é top, que é fera na igreja e que tá interagindo e que foi tomar café na casa da irmã que é a irmã dele em Cristo. Agora não vou te falar, e aí isso gerou crescimento. Eu preciso ir pro break. Essa comunhão vai lá, Sempre contigo, né? Essa não é poderosa, é marcação. A comunhão é interessante. Eu vou pro break rapidinho, mas a gente volta. É porque ele me corta lá na Betel, você tá cortando ele aqui agora. A gente volta no próximo bloco mais antenados na geral. Sempre antenados na geral, uma beleza. E a gente volta já. Volta com o nosso antenados na geral nesse ambiente muito bacana. Entre amigos, né? Pastores, formadores de opinião, mas com relevância do que a gente fala. Claro que pra trazer uma programação de conteúdo bacana aí pra sua vida. Assim, a gente tá falando sobre as ações sociais da igreja, né? Toda igreja tem que ter um projeto social? Até que ponto tem igrejas que sim, que não? E, assim, a igreja, ela também, ela tem um compromisso relevante para o seu bairro? Essa só o Maicon não pode responder. É. Eu acho que você é brincadeira, Maicon, porque o Maicon eu sei que tem essa preocupação. Você me cortou. Eu queria só aproveitar o gancho, né? Que o Del falou. É muito lindo quando acontece isso, né? Quando você consegue gerar. Porque o cara, lá dentro, a igreja é o único ambiente onde é possível você ter isso. Você tem um juiz sentado com um gari. E ali não pode existir essa diferença cultural, social, né? Mas eu acho que o papel social mais importante que a igreja exerce, Del, é esse sentimento que o Tuca tem. Porque quando o camarada... Eu acho que uma das coisas piores que o diabo faz na vida do ser humano é quando o cara começa a sentir pena de si mesmo. Quando o cara começa a achar que o fato dele ter pouco justifica a infidelidade dele. Que o fato dele ter pouco justifica ele não ajudar o irmão que está precisando. Né? Então, assim, quem conhece a história do Tuca como nós conhecemos e convivemos com ele, né? E sabemos o que Deus fez na vida dele. Ele era morador de rua. Mas uma coisa muito importante que eu vejo na vida dele. Eu tive o privilégio de ver Deus fazendo isso. Você entendeu? Muito importante. Isso que ele falou aqui é fato. Ou seja, o cara pegar o cheque cidadão, eu não quero isso. Tem alguém que precisa mais do que eu. Né? E hoje nós temos... Aí eu volto lá naquela minha falha inicial. Tem muito pastor que fala de dízimo, que fala de oferta, mas é avarento, meu irmão. Não libera o coração. Ele mesmo não é dizimista. Ele mesmo não dá oferta. Está contrairando a palavra. Amo ao dinheiro, que é a raiz de tudo. Você entendeu? E por aí vai. Por aí vai. Mas eu acho que o maior projeto social que uma igreja pode ter e de ensino da palavra, assim, é claro que pode haver igrejas que tenham outro nome, mas o maior projeto social, dentro da visão do que o Michael falou no início, nós temos que expandir o reino de Deus, anunciar o amor de Deus. E nós fazemos isso nas nossas igrejas como? Através de um ensino metódico da palavra de Deus, escola dominical, uma escola bíblica de férias. Quantos adolescentes, eu não sou tão experiente em idade assim, mas há algum tempo atrás, adolescentes que comigo iam à escola bíblica de férias, nesse período de recesso, iam só para comer o bolo, o lanche que oferecia na igreja. Sabe o que aconteceu? Hoje a família toda é crente. Nós precisamos entender que o maior papel da igreja não é ocupar o lugar do Estado, ela ocupa naquela falência operacional que eu falava há pouco. Se a família, por exemplo, não educa os seus filhos, não é papel da igreja educar, mas ela também não vai educar. Então, o contexto social é tão amplo que não nos pode roubar a nossa maior missão, que é falar do amor de Deus para que o reino seja expandido na face da Terra. E aí, quando você cria essa ideia de pertencimento da igreja local no ambiente que ela está inserido, ela vai, através da propagação do Evangelho e de outras frentes de trabalho, sem dúvida alguma, exercer um papel social relevante que torne também a igreja relevante no seu ambiente. A sua comunidade é importante no seu bairro? Se ela é importante para a igreja? Não, para o seu bairro. Você vê a sua igreja, a sua comunidade, como luz dentro do seu bairro? Tem essa importância? É deflagrado, né, cara? É muito difícil, porque existem dezenas de mentalidades ali. Existe, por exemplo, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, mas eu também tenho outra dificuldade, é a de ser fingido, mascarado. Esse problema de convenção, cara, essa coisa de convenção é um problema. Não vou citar o nome das convenções. Jesus te livre. Mas essa coisa das convenções é um grande problema. Deus te abençoe por isso. Porque, por exemplo, tem um cara que tem uma matriz em determinado lugar e aí ele coloca uma filial dele na comunidade e esse cara, ele quer investir as diretrizes daquela convenção naquela comunidade. Só que aquela comunidade tem uma cultura, tem uma ideia, tem uma aclamitação, tem tudo diferente, pô. Aí quando você vai atrás desse pastor da comunidade que é vinculado nessa tal convenção, o cara fala, não, não, eu estou subordinado a um ideal. Um ideal de alguém que nem conhece aquilo ali. Por exemplo, a comunidade onde eu vivo, eu perdi dois irmãos assassinados no tráfico de droga lá, eu. Eu, nascido e criado nessa comunidade. O meu coração é dali. As minhas raízes estão ali. Eu sou de uma comunidade onde veio da favela do Esqueleto. E aí, minha família toda, tanto paterna quanto materna, está totalmente enraizada ali. 90% dos pastores que estão na comunidade onde eu faço parte, moro e habito e vivo e pastoreio gente ali, são de outros bairros, moro em outros lugares. Não há um sentimento com aquele lugar, não há um abraçar, não há um vínculo pessoal. Eu conheço a história, né? Exatamente. Então, diariamente, eu acordo disposto a fazer alguma coisa que aquilo que o reino de Deus transformou a minha vida funcione para aquela comunidade. Existe um outro problema também na compreensão da estrutura da igreja, que eu acho que o problema social é um pedaço do grande problema que está a igreja toda. E aí, eu estou falando agora no âmbito geral da igreja por inteiro. Por exemplo, o meu sonho, eu vou expressar aqui o meu sonho, pode ser que eu morra amanhã e eu quero deixar esse sonho. O meu sonho é que na minha comunidade a gente pare de construir prédio, que a gente chama de templo. Pare! Pare! Cadê a câmera? Parem de construir prédios e templos na Vila Kennedy. Vamos pintar a parede da escola, vamos reformar as escolas, vamos criar uma praça adequada para a gente fazer culto na praça, vamos nos unir com as lideranças comunitárias. Não há desejo de estabelecer reino de Deus. Há desejo de ampliar a ideologia teológica de cada segmento denominacional. Não há um desejo de abraçar a sociedade, a comunidade. Esse é o grande problema. E aí, por exemplo, você imagina, se eu for uma escola dessa e pintar um dia uma parede, consertar uma carteira, você acha que a diretora não vai abrir o auditório para eu pregar para os alunos dela? Esse é o nosso grande problema. A nossa mentalidade de igreja é equivocada. A igreja brasileira é rica. A igreja brasileira é rica. E nós precisamos, deveríamos ter pelo menos uma grande faculdade em cada capital do Brasil. Não estou falando de dinheiro público, estou falando de dinheiro da própria igreja. Mas o investimento é sempre nas mesmas coisas, ar-condicionado, cadeira. É sempre as mesmas ideias medíocres. O nosso Cristo não fez isso e a proposta dele não é essa. É isso aí. É forte. Mandou bem. É forte. É forte. Esse é o Maicon. Agora, é o Maicon. Olha, eu penso como Maicon. Eu acho que essa ideia é um equívoco. Tem uma questão de domínio territorial. Isso que ele colocou é uma coisa latente. Você não consegue, por exemplo, a pior coisa que tem, a maior dificuldade que nós enfrentamos é tentar trabalhar a unidade de pastores. Por quê? Ninguém quer abrir mão de nada, cara. Todo mundo quer levar a sua ideia. Todo mundo quer. E nós, pastores, e aí eu me incluo também, nós somos muito vaidosos. Nós somos muito vaidosos. Tem pastor que não participa de um debate desse aqui se ele não for o centro. Ele tem que ser o cara. Ele tem que chegar aqui e todo mundo tem que bater continência para ele. E saber o giro. Você entendeu? Calma aí, não fala continência. Eu não te digo nada, eu estava assistindo. Fala isso. A viatura está lá do outro lado. Não, ainda tem que se procurar saber quem é os níveis dos debatedores. Não, é o Tuca que está lá? Não vou não, aquele burracheiro, não vou não. Quem é o caranguejeiro lá da roça, lá maluco? E aí, dentro desse contexto, dentro desse contexto de igreja, a igreja não consegue mostrar sua relevância para a sociedade. Nós ficamos, hoje nós temos, isso que o Michael falou, é uma realidade? A igreja brasileira hoje movimenta o que nós movimentamos de grana, com venda de CD, com venda de livro, Vocês têm noção desse valor? Meu irmão, é o PIB da Argentina, meu irmão. Não é calculado. É o PIB da Argentina, eu falo para você. É o PIB da Argentina. 50 bilhões de reais. É o PIB da Argentina, entre serviços e dízimos, a movimentação da igreja brasileira anual. É o PIB da Argentina. 50 bilhões. Como é isso? 50 bilhões. Cadê esse dinheiro? É o PIB da Argentina. Onde é que dá esse negócio? Lá não passa isso, não. Nós temos circulando, no meio evangélico, o PIB da Argentina. É uma vergonha. O PIB de uma nação. É uma vergonha. O que a gente está fazendo com isso tudo? É uma vergonha. Né? Onde é que está indo parar esse dinheiro todo? É uma vergonha. Nos diates. Não, acho que eu posso dizer mais. É nos diates. A igreja evangélica deveria e poderia estar protegida desses descasos políticos. É isso aí. Por exemplo, você bota o seu filho hoje numa escola, ele sofre o risco, ele corre o risco de sofrer uma influência de uma compreensão de uma segmentação sexual. Ou seja, ele vai receber uma influência ali. Porque está essa discussão aí. É quase certo ele receber. É quase certo. Eu tenho experiência vivida com o gente que vem vinculado comigo na igreja que eu pastoreio. E aí você pega, se imagina, 50 e poucos bilhões de reais, nós teríamos faculdades, escolas, tudo com segmentação nossa. Hospitais. Hospitais dignos. Essa é a minha revolta santa, cara. Essa é a minha revolta. O que é social? É legal uma cesta básica? Existem dezenas de jovens que gostariam de ter uma limitação. É Maico? Sim. Mas só os humildes que passou, que tem esse sentimento. Esses caras que estão lá em cima, que nasceram em manjedoura de ouro, foram formados em jardins. Não está nem... Eu posso dizer uma coisa, pastor Tupo? Não pode respeitar? Que venha sobre nós o reino de Deus. Deus traga justiça sobre esses homens. Sabe o que é que eu oro? Que Deus faça justiça. Que Deus levante uma nova geração. Sabe? Que tenha esse mesmo sentimento que nós aqui temos. Porque assim, por exemplo, eu poderia pegar 5 mil da minha igreja hoje e fazer uma viagem missionária. Para Israel. Sim, lá é 14, 15. Tá bom. 14, 15. Só para se batizar no Rio Jordão. Então assim, para você ter uma ideia, eu vou viajar segunda-feira agora. 14 horas dentro de um ônibus. Ida de avião, eu e minha esposa, indo e vindo, eu e minha esposa, vai dar isso aí 4 mil. E o outro missionário que eu vou levar, lá. Então, eu vou de ônibus, vou comer biscoito de vento, não vou parar no grau, que é terrível ali, só para quem... É de auxílio para cima para comer no grau, no topo. Eu fui ali, só peguei biscoito de vento e vim embora em água. Então, se a gente não tem essa percepção, se eu pego tudo da igreja, em nome do seu pastor ou presidente, eu não estou amando nem a mim mesmo. Porque esses homens, irmão, eu não queria estar na pele deles. Eu não queria, eu não queria estar no fechado os seus olhos. Porque Paulo disse a Timóteo, não pequeis contra a sua consciência. Então, o dinheiro não é nosso. O dinheiro é de Deus, o dinheiro é do povo. Mas aí, Tuca, você percebe essa discussão, ela não avança. Se tem alguém nos assistindo, que está desse lado que nós estamos mencionando, ele está nos achando que somos perfeitos e idiotas. É isso aí. Somos perfeitos e idiotas. Somos idealistas. Mas eu penso e concordo quando o Maicon fala, o meu sonho é que Deus um dia me dê condições de ter uma estrutura, de poder manter uma estrutura na minha igreja. É o meu sonho também. Com a creche, com o ensino médio, sabe? Investir nesse tipo de coisa. Se a igreja evangélica brasileira abrisse mão dessa vaidade, e aí não é só quando eu falo de liderança, os cantores também. Os cantores também. Mas eu acho que os cantores são menores, porque só existem porque os pastores dão um púlpito para eles. Sim, sim, mas eu digo assim, o problema está na pastoria também. Mas o que eles recebem da ação livre, eles não conhecem o evangelho porque não dividem. Olha só, se você pegar, por exemplo, se todos pegarem, se todos pegarem, se nós tivéssemos um consenso, se nós tivéssemos... Vou falar, irmão. Solta o aço. Se nós tivéssemos a garra que esses pastores têm hoje para entrar na política, que o povo quer estar rolando na lama na política, eu queria ver se o povo quer essa garra, com essa determinação. Vamos fazer a faculdade, vamos fazer o hospital. Não tem, irmão. Não tem, não. Me procuram. Só tem academia militar. Duas esferas, Linco. Duas esferas me procuram para eu me candidatar na comunidade. Vamos ter mente de sangue. E procuram também com a ideia de receber votos por influências minhas. E aí, o problema é que, às vezes, é um cara que eu nunca vi. O político que eu nunca vi é uma pessoa que vem surgindo, a nova, vem com uma ideia nova. Eu falei, o que você já tem fazendo? Não, porque a gente precisa da máquina. A gente precisa da máquina. Que máquina que você precisa? Você precisa de vontade. Você precisa de coragem. Isso você precisa, pô. É isso aí. Infelizmente, eu quero agradecer a todos vocês. Deus abençoe muito a vida e o ministério de vocês. Para mim, foi uma honra fazer esse programa estar com vocês. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por a sua sintonia aqui no nosso Antenados na Geral. E a gente vai ficando por aqui. Na sequência, tem Galeria Clip, um cara bom aí de música. Fica ligado. Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau. E aí Amém.